Então tem que fazer esse teatrinho, porque se for pra debater comigo de igual pra igual, com ideias, com argumentos, né, na intelectualidade, ele não consegue fazer, então tem que partir pra esse tipo de, tem que partir pra esse tipo de ataque. Eu não sei, sinceramente, eu não sei porque você faz isso, porque eu tento debater e tento manter um nível, e não baixar um nível, como você faz. Talvez funcione pra sua galera aí da internet, pra sua plateia da internet, mas as pessoas sabem quem eu sou e definitivamente sabem quem você é, Constantino, sabem que você não é jornalista e sabem quem é o vendido aqui nessa história. Então é só pra deixar isso muito claro, né, porque, assim, a gente fica até chocada com o nível de argumentos, né, ele já fez o teatrinho, já saiu, obviamente, porque ele não tem argumentos pra debater comigo, né, então precisa atacar o mensageiro.